Não acho ruim não, só porque eu tô vendo que o teu gosto e a gente tá muito bem, então... Minha família! Meus irmãos! Os caras aqui, os caras foram foda, temos uma parcela de contribuição pelo clube, que o clube tinha seis anos aí, subir, tem tudo isso, e a gente que tá chegando, a gente tem que aqui agregar com eles. E aí, como é o começo da temporada, qualquer joguinho, qualquer treino, é foda, nós temos que ser fudidos, que acima de tudo nós vamos ser cobrados. A gente que tá chegando, os que ficaram, a cobrança é dobrada, porque a responsabilidade aumentou, então que a gente possa dar início à nossa temporada aqui, é jogo, meu irmão. Que a futebol deles seja sub-20, sub-15, é jogo, aqui é nosso nome que tá em jogo, então que Deus abençoe a todos nós daqui, que nós conseguimos fazer um ano abençoado mais uma vez, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.